Pessoal, vou fazer um vídeo bonitinho aqui pra vocês, ó. Esta casinha, que é uma gaiolinha, eu achei em cima da minha laje. Não sei o paradeiro dela. Achei tão linda, falei, ah, eu vou levar lá pra baixo e vou enfeitar ela. Claro, essas florzinhas que eu tenho já é velha, né, pessoal? Eu só lavei, sequei e coloquei aqui. Mas, na verdade, era pra colocar uma planta viva, ó. Aqui dentro tem uma planta viva, linda, que eu comprei um dia desse. Aqui são artes oficiais que eu tentei recuperar, apesar de elas nem ter cores mais. Mas é o que deu pra se fazer. E ela não abre e não tinha fundo. Aí eu fiz esse fundo. Não sei se é PVC, isso aqui é um plástico de forro. Fiz os furinhos, coloquei os araminhos. Aqui tem as janelinhas. Claro que não dá pra, né, ficar abrindo. Tem duas janelinhas. Mas eu descobri que dá pra molhar a plantinha por cima. Essa viva, essa planta viva, claro, né? E parece que o teto dela também sai. Mas eu não sei, pessoal. Eu pus ela aqui, ó, junto com as outras plantinhas, aqui no aparador de janela. E aqui também tem uma suculenta, mas a suculenta não tá vingando. Tá caindo as folhinhas dela. E eu mudei ela de lugar, de posição. Então, coloquei aqui uns ovos. Por sinal, tem até ovos aqui. Casca de ovos, né, na verdade. Então, eu resolvi por aqui, ó. Na janela da minha área, enquanto eu não pendurá-la. Mas é isso aí, ó. Um vídeo bem curtinho. Achei linda essa casinha. Não é de passarinho, porque não tinha fundo. O fundo fui eu que coloquei. E aproveitei pra fazer aqui um jardinzinho. Aqui tem um mini cacto. Aqui também é um mini cacto. Aqui, infelizmente, essa suculenta não tá vingando. E ela tava tão bonita. Ela não gostou que eu troquei ela de lugar. Então, é isso aí, ó. Já fiz uns shorts. Eu mostrando a casinha sem o fundo. Sem as florzinhas. Ai, achei que ficou lindo aqui. A minha pequena decoração num jardinzinho. Em cima da janela da sala. Na janela não. Vitrô da sala. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Tchau. Não se esqueça. No YouTube é Elvirinha. Na fanpage, no Instagram. Elvirinha na cozinha. Tchau.